Olá, hoje eu quero abordar aqui o que fazer quando tudo em volta está um caos. Aqui no Vale Estreito, nós temos como finalidade, como objetivo, compartilhar a mensagem do Evangelho. E nós pedimos que você se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito para que a plataforma distribua este conteúdo para mais pessoas. Então, o que um cristão deve fazer quando o mundo em que habita estiver desmoronando-se? O que ele deve fazer no dia do caos, nas dificuldades? Esta não é uma questão que a gente vai resolver assim. Embora nem sempre gostemos de pensar, a vida é cheia de tribulações e de problemas. A decepção é um problema e existem muitas decepções. Ficamos desapontados conosco mesmo, pois nem sempre nós somos o que queremos ser. Nós queremos ser fortes, mas somos fracos. Nós queremos ter sucesso, mas experimentamos fracassos em várias áreas. Nós queremos que as pessoas gostem de nós, mas muitas vezes elas não gostam. E na melhor das hipóteses, elas são até indiferentes a nós. Muitas vezes também ficamos desapontados com os outros, com o esposo, com a esposa, com filhos, com amigos, com patrão, com empregado. As circunstâncias também são fonte de problemas. A gente não consegue, em alguns casos, podemos fazer alguma coisa a respeito das circunstâncias. E tentamos, mas nem sempre conseguimos o melhor. E aí as circunstâncias estão aí retirando energia de nós. A pobreza sempre pode ser um problema e nós não conseguimos mudar. Ela é preocupante. A perda de um ente querido está muito além do nosso controle e isso é devastador. O mesmo ocorre com a perda de emprego, a doença, a incerteza sobre o futuro. E essa última, por exemplo, é particularmente inquietante nesses tempos. A gente não sabe o que vai ser o futuro. E os problemas espirituais, quando a gente percebe que a presença do Senhor se foi, nós não estamos. E ficamos mergulhados sozinhos numa noite escura da alma, como diziam os monges do deserto. Como isso funciona? O que devemos fazer em tais circunstâncias? O que devemos fazer com o desespero? A resposta de Jesus é que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu deixaria de ter dito a vocês, eu vou preparar um lugar e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei para vocês. Porque eu quero que vocês estejam comigo, onde eu estou. Confiar é um exercício deliberado da mente, fortalecendo a nossa fé em Cristo. Devemos focar nele e assim esperar as circunstâncias com superação dos problemas. Que o Senhor nos mantenha confiantes nele no meio dessas tribulações. Você não pode mudar as circunstâncias, mas você pode esperar a operação de Deus na sua vida. Lembrando-nos do poder das promessas de Deus. E por confiar nele, nós podemos ficar firmes no meio da tribulação. Eu espero que essa mensagem tenha algum sentido para você. E não se esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no nosso canal. E que isso chegue a outras pessoas. Você pode divulgar. Nós esperamos outro encontro. Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.